Livro Cura e Libertação de José Carlos De Luca Se a única maneira de se conseguir atenção, amor e relaxamento é através da doença, então haverá uma parte de você que sempre vai desejar estar doente. O câncer é um preço muito alto para resolver problemas que poderiam ser resolvidos através de alterações de regras para nos darmos permissão de prestar atenção às nossas necessidades. Dr. Carl Simoton, capítulo 17 Mensagem colocada na porta do consultório médico O resfriado escorre quando o corpo não chora A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições O estômago arde quando as raivas não conseguem sair O diabetes invade quando a solidão dói O corpo engorda quando a insatisfação aperta A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas O peito aperta quando o orgulho escraviza O coração infarta quando chega a ingratidão A pressão sobe quando o medo aprisiona As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade Mensagem que circula em diversos sítios da internet de autoria desconhecida Embora não se conheça a autoria da mensagem acima transcrita Acredito que ela carrega em si muitas verdades Sobre a influência dos nossos pensamentos e emoções sobre a saúde Quando nos descontrolamos internamente Alteramos a nossa energia mental E o corpo experimenta o mesmo desequilíbrio que se passa em nossos pensamentos Corpo e espírito se influenciam mutuamente Uma cólica renal tira o bom humor de qualquer um Mas um ataque de cólera pode muito bem trazer sérias complicações à nossa saúde A expressão popular morrer de raiva não é tão alegórica como se pode pensar Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, afirmou Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica Não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio Vejamos o interessante depoimento que um espírito deu aos filhos Através da psicografia a respeito da doença que o levou à desencarnação Abre aspas As grandes tristezas podem ser a causa de enfermidades Que a medicina não consegue debelar Creio que enfrentei um problema cardíaco irreversível Em decorrência dos meus complexos de culpa Depois que a gente deixa o corpo aqui Observa quanto poderia ter deixado de errar Um pouco mais de paciência e desprendimento De renúncia e de amor Nos evitariam muitos dissabores da vida Que prossegue além da morte Fecha aspas É possível se deduzir do emocionante relato Que a doença cardíaca poderia ter tomado outros rumos Se houvesse da parte do enfermo uma conduta pautada no amor e no perdão Se ele foi morto pelo cultivo sistemático da culpa Poderia ter sido salvo pela paciência e pelo perdão No atestado de óbito estará escrito a causa da morte Infarto do miocárdio No atestado de óbito espiritual constará como causa Impaciência, irritação, mágoa, orgulho ferido O testemunho desse irmão desencarnado hoje já é respaldado por muitos médicos Um estudo científico detectou que as pessoas com determinadas características psicológicas São mais propensas a um infarto do miocárdio De acordo com o Dr. Geraldo Baloni, médico-psiquiatra Abre aspas Apesar de sempre se suspeitar de que o estado emocional alterado A ansiedade excessiva e os conflitos emocionais crônicos Estivessem relacionados ao aumento da incidência de enfermidades cardiovasculares Atualmente já se acumulou evidências suficientes para atestar Que o estresse social e o comportamento chamado de tipo A Aumentaram significativamente os riscos de doenças cardio-circulatórias Principalmente a doença coronariana do tipo infarto do miocárdio E quais seriam as características psicológicas das pessoas com o comportamento tipo A E que foram mencionadas pelo Dr. Baloni? Veja a relação abaixo Características de comportamento no tipo A de personalidade 1. Tendência para procurar atingir metas não bem definidas ou muito altas 2. Acentuada impulsão para competir 3. Desejo contínuo de ser reconhecido e de progredir 4. Envolvimento em múltiplas funções 5. Impossibilidade prática, falta de tempo para terminar alguns empreendimentos 6. Preocupação física e mental 7. Incapacidade de relaxamento satisfatório, mesmo em épocas de folga 8. Insatisfação crônica com as realizações 9. Grau de ambição está sempre acima do que obtém 10. Movimentos rápidos do corpo 11. Tensão facial 12. Entonação emotiva e explosiva na conversação normal 13. Mãos e dentes quase sempre apertados 13. Interpretando as características referidas 13. O Dr. Baloni aponta um ponto central de ansiedade generalizada 14. E de hostilidade manifesta ou dissimulada 14. Na personalidade do infartado 15. E que dão origem a aborrecimentos, 15. Irritação, rancor e impaciência 15. Sentimentos que podem ser considerados 16. Os pontos centrais da personalidade tipo A 16. É claro que jamais se poderá desconsiderar 16. Outros fatores de risco do infarto 16. Como a predisposição genética 16. O tabagismo 17. A hipertensão arterial 17. A elevação dos níveis de colesterol 18. O estresse cotidiano 18. A vida sedentária do homem moderno 19. A obesidade e as diabetes 19. No entanto, o que vem chamando a atenção dos médicos 19. É que muitos enfermos 19. Não apresentavam esses fatores de risco 19. E nada obstante, foram atingidos pelo infarto 19. Sendo assim, a cura para qualquer enfermidade 19. Passa necessariamente pelos cuidados com o corpo 19. Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver 19. Nem com a roupa que precisam para se vestir 19. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? 20. E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? 21. Vejam os passarinhos que voam pelo céu 20. Eles não semeiam, não colhem 21. Nem guardam comida em depósitos 21. No entanto, o Pai de vocês 22. Que está no céu 22. Dá de comer a eles. 23. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? 23. Por isso, não fiquem preocupados 23. Por isso, não fiquem preocupados 24. Com o dia de amanhã 24. Pois o dia de amanhã 24. Trará as suas próprias 25. Para cada dia 25. Bastam as suas próprias 26. Dificuldades 25. Para hostilidade, 26. Irritação, 26. Impaciência e rancor, 26. Jesus receita 26. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. 27. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. 28. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá, porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. 28. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. 29. Vocês ouviram o que foi dito? 29. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. 30. Para ambição desmedida, Jesus recomenda 30. Não a juntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. 31. Pelo contrário, a juntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. 31. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. 32. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. 33. Para o contínuo desejo de ser reconhecido, Jesus indica 34. Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. 35. Eis que agora os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. 35. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. 35. Podemos notar, portanto, que no Evangelho iremos encontrar os mais eficientes remédios para a prevenção e cura das nossas moléstias. 36. A medicina terrena nos ajuda a tratar das consequências físicas das enfermidades, enquanto a medicina espiritual cuida da alma doente, que se desequilibrou, basicamente por falta de amor. 37. Tento explicar a relação entre a doença e o desamor. 38. Está no Evangelho que Deus é amor. Portanto, sendo Deus o nosso Criador, podemos concluir que somos almas criadas pelo amor 39. E concebidas para viver no amor. Afinal de contas, não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? 39. O amor é o oxigênio da alma. Quando falta o amor, o espírito definha, a energia enfraquece e, portanto, o corpo se debilita. 39. A enfermidade é um sintoma da falta de amor por nós mesmos, da ausência de amor pelo próximo ou da inexistência de amor pela vida, ou tudo isso junto. 40. A doença é um convite para ouvir a si mesmo. 41. Precisamos tomar cuidado para que os tratamentos médicos ou espirituais que venhamos a fazer não encubram a mensagem de alerta que a doença veio nos trazer. 41. Segundo o cancerologista Carl Simonton, a doença é um sistema de feedback do nosso organismo. Ela nos diz que devemos mudar. 42. Antes de ficarmos doentes, sofremos emocionalmente. Mas a maioria de nós não tem consciência e não presta atenção nisso. 42. E se continuamos com essa visão não saudável, pensando e vivendo de modo negativo, aí chega a doença física. 43. Ela nos força a parar e nos mostra que devemos mudar. Assim, a doença é um sistema de feedback embutido em nossa existência humana, nos ajudando a parar com aquilo que não é bom para nós. 43. Se estivermos com o diagnóstico de uma gastrite de fundo nervoso, não bastará tomarmos o medicamento prescrito pelo médico, aliviando os sintomas, e ignorarmos o aviso que o corpo está nos mandando com a gastrite. 43. Até porque não existe tecnicamente gastrite nervosa, mas sim uma pessoa nervosa que desencadeia uma gastrite. 44. Então o perigo é realizarmos um tratamento médico cuidando apenas dos efeitos da gastrite, sem cuidar do dono da gastrite. 44. Tomemos a cautela para não permitir que o remédio nos faça esquecer as informações que a doença está nos mandando 45. A respeito do mal que estamos fazendo a nós mesmos através do nosso proceder. 45. O mesmo se diga em relação aos tratamentos espirituais. 46. Muitos querem que Deus retire os sintomas das doenças, mas são esses sintomas que estão nos alertando sobre o sofrimento emocional que estamos passando, sem darmos a devida atenção e cuidado. 46. Certa feita uma senhora me procurou dizendo que tinha um problema no joelho fazia 5 anos, que sentia muita fraqueza nas pernas e que já estava com dificuldades para andar. 47. Esclareceu-me que se tratava com um ortopedista e que simultaneamente fazia tratamento espiritual, mas sem obter qualquer melhora. 48. Perguntei a ela desde quando os problemas físicos tiveram início e ela me disse que foi logo após o falecimento da sua mãe. 49. Pedi que ela me dissesse o que sentia sobre a morte da sua genitora e as lágrimas facilmente transbordaram de seus olhos. 49. Soluçando, disse-me que sentia imensa falta da mãe, que se via desamparada sem a genitora, que não tinha mais forças para continuar caminhando nesta vida sem a presença da mãe. 49. Pareceu-me claro que, afora os eventuais aspectos físicos ligados ao problema, aquela mulher se sentiu muito enfraquecida para continuar vivendo sem a companhia da genitora. 50. Havia uma forte dependência emocional da filha para com a mãe, dependência essa que a desencarnação fez romper. 50. A fraqueza nas pernas, a dificuldade de andar, representavam a própria fraqueza que o espírito sentia com a ausência da genitora, sem cuja presença a filha se recusava inconsistentemente a continuar vivendo. 51. Fiz ver a ela que nenhum remédio ou passe iriam curá-la sem que ela compreendesse a necessidade de prosseguir a sua vida na terra sem a presença física da mãe. 51. Ela precisava se libertar da dependência afetiva. Ela deveria aprender a sustentar-se emocionalmente e realizar a missão que Deus havia lhe reservado. 52. Falei que ela precisava amadurecer, crescer interiormente, abastecer-se de amor, aprender a caminhar sozinha e a cuidar de si mesma. 53. Ela entendeu a mensagem, reformulou-se interiormente, prosseguiu com o tratamento médico, continuou com os passes e em breve tempo os sintomas desapareceram por completo. 54. Dessa forma, da próxima vez que for procurar um médico, antes de entrar para a consulta, dê uma olhada na mensagem colocada na porta do consultório, a qual eu reproduzi no início deste capítulo. 54. Ao sair da consulta, volte a olhar a mensagem, siga as orientações do seu médico, mas não se esqueça das medicações prescritas pelo médico Jesus, pois, do contrário, poderá lhe ocorrer o mesmo que sucedeu nesta história. 55. Jesus estava na casa de Pedro, em Cafarnaum, atendendo aos doentes e pecadores. 55. Em dado momento, um velho judeu acercou-se de Jesus e pediu o perdão de pecados muito estranhos. 56. No passado, fora uma autoridade muito forte na região, havia despojado vários amigos de suas terras, confiscado seus bens e deixara sem remorso muita gente na miséria. 57. Com muita maldade, semeara no coração das pessoas o desespero, a aflição e a morte. 58. Por tudo isso, achava-se agora com a consciência pesada, aflito e muito perturbado. 58. Os médicos não conseguiam curá-lo desse problema psicológico. 59. O mestre orou sobre o doente e, em seguida, disse-lhe 59. Vá em paz e não peques mais. 60. O idoso notou que a sua vida mudara, sentiu-se curado e saiu dando graças a Deus. 61. Ao atravessar a extensa fila de sofredores que esperavam para o atendimento, um pobre mendigo, sem querer, pisou-lhe numa chaga de seus pés. 61. O ancião, recuperado, soltou um forte grito e agrediu o mendigo a bengaladas. 62. Formou-se grande confusão. 62. Jesus veio acalmar os ânimos, chamou o senil e lhe disse. 63. Depois de receber o perdão por tantas faltas, você não podia desculpar o pequeno descuido do companheiro em situação pior que você? 63. O velho judeu, muito pálido, com as mãos no peito, suplicou a Jesus. 64. Mestre, socorre-me. Sinto-me recair nos mesmos erros. 64. O que será isso? 65. Jesus respondeu-lhe. 65. Isso é o ódio e a cólera que novamente chamou o seu coração. 66. Quando falta a paciência e o amor, você adquire a amargura, perturbação e a enfermidade. 66. Conqueranda de traduzir. 65. Se forse a tempada do corpo, eu posso. 66. Comprimer. 橫indo a gasolina e o seu coração, uma vez em se a atrivação. 67. Comprimer. 68. Comprimer. 2019. Obrigado.